Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Pocophone F5 5G versus o Samsung Galaxy S23 5G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumidamente de cada um dos celulares e no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. E se você tiver interesse em qualquer um desses celulares, aqui na descrição tem links com promoção. Pra você comprar de forma segura e barata, é só você clicar aqui na descrição e conferir. Pra dar início nesse vídeo, nos dados técnicos do Pocophone F5, ele vê que o sistema operacional Android 13 com processador Octa-Core 2.9 GHz, com chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2 e vem na versão 8 ou 12 GB de RAM. No Galaxy S23, ele vê que o sistema operacional Android 13 com processador Octa-Core 3.2 GHz, com chipset Snapdragon 8 Gen 2 e vem na versão 8 GB de RAM. No Pocophone F5, ele tem uma memória interna de 256 GB. No Galaxy S23, ele tem uma memória interna de 128 GB, 256 GB ou 512 GB. No Pocophone F5, ele tem um peso de 181 gramas. No Galaxy S23, ele tem um peso de 168 gramas. No Pocophone F5, ele tem uma tela infinita de 6.7 polegadas Full HD+. No Galaxy S23, ele tem uma tela infinita de 6.1 polegadas Full HD+. No Pocophone F5, ele tem uma tela de 120 Hz, uma tela AMOLED e uma câmera frontal de 16 megapixels. No Galaxy S23, ele tem uma tela de 120 Hz, uma tela dinâmica AMOLED e uma câmera frontal de 12 megapixels. No Pocophone F5, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 5. No Galaxy S23, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass Victors 2. No Poco F5, ele tem o conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 64 megapixels, a grande angular de 8 megapixels e a macro de 2 megapixels. No Galaxy S23, ele tem o conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 50 megapixels, a grande angular de 12 megapixels e a telephoto de 10 megapixels. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e coloque no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também deixamos na descrição links para você comprar de forma segura e barata com todas as promoções e oferta. E se você estiver pesquisando qualquer produto na internet, seja celular ou produto do seu interesse, e você quer o melhor desconto e a melhor oferta, é só você entrar no nosso grupo do WhatsApp. Nosso grupo tem ofertas e promoções todos os dias de diversos produtos. O link do nosso grupo vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, é só você clicar lá e conferir. E para dar continuidade nesse vídeo, no Poco F5, ele tem uma bateria de 5000 mAh e um carregador de 67W carga rápida. No Galaxy S23, ele tem uma bateria de 3900 mAh e um carregador de 25W carga rápida. No Poco F5, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na lateral e som estéreo com alto-falante duplos. No Galaxy S23, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na tela e a prova d'água irresistente à poeira, com certificado IP68. E no resultado desse comparativo, entre o Poco F5 versus o Galaxy S23, o Galaxy S23, ele é vencedor. Porém, se você tem uma opinião diferente, não tem problema nenhum, pode deixar no comentário e pode colocar o porquê. Também não esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, nossos comparativos. Entra lá e confira. Assim nós vamos encerrar mais um vídeo, porém eu vou te esperar, vou te aguardar. Até o próximo vídeo.